Cuidado com o que você curte Cuidado com o que você posta Cuidado com o que você comenta Porque qualquer pessoa tem acesso a essa informação O que eu quero dizer é A tua postura do digital Tem gente que acha que é terra de ninguém Tem gente que acha que é onde você fala O que quiser, como quiser A hora que quiser Só que isso já diz muito mais Sobre o seu perfil profissional Do que qualquer outra coisa E quem está recrutando e enxergando isso Já pode eliminá-lo de um processo, Alissa Exatamente Ó Semana passada Duas semanas atrás eu tive um contato De um executivo E ele falou assim A Fulana de tal Passou seu contato, indicou você pra mim Aí eu assim Nossa Essa pessoa que me indicou Ela me contratou pro estágio Em 2011 Hoje Ela é uma Vice-presidente de compras Nos Estados Unidos Ela mora Fora do país Já tem uns 10 anos Como que ela Que eu Eu não tenho Tanto contato com ela Como que ela Que meu nome Tá na boca dela Tinha que dito Ela te acompanha Tá na boca dela